Lasers de Hollywood! Vocês querem saber quais são os procedimentos mais bombásticos que estão na moda em Hollywood e que todos os atores e atrizes de cinema estão fazendo? Então hoje eu vou contar pra vocês. Tem três procedimentos que estão muito em alta atualmente, gente. Um deles é o plasma rico em plaquetas. Lá nos Estados Unidos eles chamam de Vampire Facial. O que é isso? A gente tira um tubo de sangue, centrifuga e extrai o plasma, que é a parte mais concentrada do sangue. E esse plasma, ele é injetado no rosto pra melhorar a textura da pele e rejuvenescer. Qual que é o grande chance desse procedimento? Ele é extremamente natural. O seu corpo produz o próprio remédio. E não posso nem dizer que naturalidade hoje está bombando. Segundo procedimento, gente. Hollywood Peel. O que é o Hollywood Peel? No Brasil ele também é chamado de Black Peel. É um laser que a gente associa com uma pasta de carbono. E ele é muito legal pra clarear manchinhas, pra fechar os poros, pra dar brilho e vício na pele. Ele não é um procedimento que dá muito resultado em uma sessão só. São necessárias várias sessões com intervalo curto. O grande chance desse procedimento é que é uma coisa que você faz na hora do almoço e volta a trabalhar à tarde. Ele dá um resultado imediato e ele é legal pra fazer antes de um evento. Porque ele já dá um brilho e um glow na pele. Ele é um procedimento que chama bastante atenção porque é bem impressionante, gente. Essa questão da pasta de carbono chama atenção. Vou colocar uma foto pra vocês. E por último, um procedimento que está super abalando é o laser fotona. Recentemente a Kim Kardashian postou um vídeo aplicando. E por que que os queridinhos de Hollywood amam esse laser, gente? Porque ele é natural. Ele atua de dentro pra fora. E o downtime, o que que quer dizer isso? O tempo de recuperação pode variar conforme o seu conforto. Se você quer descamar muito, a gente pode fazer mais esporte. Se você quer mais leve, prefere fazer mais sessões, ele pode ser feito bem tranquilinho pra não descamar. E esses são os três procedimentos bombásticos de Hollywood. Você quer conhecer mais? Manda uma mensagem pra gente e espero vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho